Chegou com o canto de um passarinho E se alinhou com jeitinho No ouvido do cantador Desceu parando no coração Trovando com emoção Notando frases de amor E a mão inquieta pega a viola Estava no canto tristonha Com saudade do seu tocar Viola que quando apertada com jeito Chega a chorar no seu peito Querendo se apaixonar Viola que quando apertada com jeito Chega a chorar no seu peito Querendo se apaixonar Paixão que revira algumas saudades Estavam bem escondidas na alma do sofredor Que voltam trazendo dor ao vivente Que imaginava somente inspiração de amor Mas a viola não se amedronta E a saudade afronta E a saudade afronta Espalha sons pelo ar Viola que quando apertada com jeito Chega a chorar no seu peito Querendo se apaixonar Viola que quando apertada com jeito Chega a chorar no seu peito Querendo se apaixonar Querendo se apaixonar Então o amor e a inspiração Se juntam numa canção Que envolve a moça e o cantor Uma ternura linda infinita Da moça sorri bonita Levando o beijo e a flor E segue juntos o mesmo caminho Nunca mais serão sozinhos A moça, o cantor e o luar E a viola que quando apertada com jeito Chega a chorar no seu peito Querendo se apaixonar E a viola que quando apertada com jeito Chega a chorar no seu peito Querendo se apaixonar Diga Tchau, tchau.